Meus amores, é o seguinte, vamos fazer aqui um passo a passo pra vocês e no videozinho de hoje nós vamos usar o nosso Botox orgânico com o nosso Botox Blue, tá? E nós vamos mostrar o antes e depois pra vocês desse cabelo, tá bom? Aguardem que vai ficar prontinho pra vocês daqui a pouquinho. Oi gente, no videozinho de hoje nós vamos fazer a misturinha, ó, do nosso Botox orgânico, que além de ser um super lançamento da NB, ele pode ser feito em todos os tipos de cabelo, nós vamos misturar ele junto com o nosso Botox Blue, tá? O nosso Botox Blue, que é responsável por fazer a repulsão de massa, refazer as lacunas do cabelo, fazer a repulsão de alto impacto e neutralizar os tons indesejados. Então nós vamos fazer a misturinha, neutralizar tons indesejados e tratar e baixar o volume da nossa cliente. Então pra quem ainda não conhece essa misturinha, eu vou fazer um mega passo a passo e já já vou mostrar o resultado pra vocês. Meus amores, olha só o resultado do nosso Botox orgânico com o nosso Botox Blue. Pra quem ainda não conhece, o nosso Botox orgânico, ele é responsável por baixar o volume, tirar o frio de cabelo e também tem ativos de tratamento. E o nosso Botox Blue, além de neutralizar os tons indesejados, ele também faz repulsão de massa, refaz as lacunas do cabelo e reconstrução de alto impacto. E pra ficar melhor, eu quero ser rebuco em nosso Gold Marrocos. Deixa eu só mostrar pra vocês o resultado deste cabelo. Olha isso aqui, gente. Olha a fibra desse cabelo, ó. Vocês viram antes? Eu gravei pra vocês e tá aqui, ó. Olha o brilho. Olha só a raiz de cabelo mais pouquinho. Olha isso. Será que tá aprovado? Tá aprovado?